Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Lucas Alves e hoje eu vou mostrar para vocês como consultar os mapas das operações registradas pelos equipamentos. Bom, eu peguei aqui uma organização parceira nossa da Macam, então quando a gente for visualizar os mapas dela, a gente vai olhar mapas reais, ok? Vamos lá, você vai clicar aqui nas ferramentas, na lateral, vai aqui no analisador de talhão e ele já vai carregar os talhões registrados ali. Se a sua organização é nova, ainda não tem mapas, ele não vai carregar nenhuma dessas informações aqui, ok? Vamos lá, vou pegar o talhão aleatório, pode ser o talhão 8, daí ele vai abrir para mim o mapa registrado. Aqui no canto eu vou ter as operações realizadas dentro daquele talhão, então organizadas ali por data também e separadas também por aplicação, colheita, se eu tiver plantio registrado também, ele vai aparecer aqui. Logo na lateral eu vou ter as camadas, então no caso aqui é um mapa de colheita, eu tenho camadas de umidade, rendimento líquido, enfim, de velocidade. Logo abaixo eu tenho as legendas, então eu posso fazer uma seleção de uma legenda específica para ver só um determinado tipo de rendimento. E para tirar a seleção, basta clicar novamente. Aqui na lateral eu tenho um resumo rápido dos dados agronômicos, lembrando de observar as unidades de medida aqui, caso elas estiverem ainda no sistema imperial, basta fazer a mudança aqui nas preferências da organização. E eu posso fazer também um comparativo aqui, onde eu vou abrir uma segunda janela e eu posso pegar ou uma outra operação aqui, no caso de uma pulverização, um mapa de plantio, ou então uma outra camada do mapa também. No caso aqui velocidade ou umidade, por exemplo, para eu fazer um comparativo direto. Caso eu queira imprimir esses dois mapas, basta vir aqui na lateral, onde eu tenho a opção de criar uma prescrição ou fazer a impressão. E aí eu posso reajustar o mapa na proporção que eu quiser, o de baixo também é a mesma coisa, aqui no caso é porque eu estou imprimindo aqueles dois que eu fiz o comparativo, e ele sai o resumo já com a legenda aqui na lateral. Ok? É isso, boa sorte e muito obrigado! Tchau!